Tereza, se chamar aqui alguém para tirar os tubos, isto, tudo, eu... Abane lá um dos tubos. Abane lá um dos tubos. Nunca! Eu não quero saber disto. Por tudo o que há de mais sagrado, que nos tubos não está nada vivo e não acredita em nós. Oh Tereza, eu tenho tanto pavor, tanto pavor, tanto pavor, que eu não aguento. Eu só devia estapar-lhe e isto dá cá de mim. Espere-te lá, vá. Bú! Exatamente! Já foi! O que é que viu, querida? Não, eu vi palha! Palha de gafanhotos! O que é que aconteceu? Eu acho que há palha de gafanhotos e não querem. É uma palha especial de gafanhotos. Desparado, todos nós sabemos que eu tenho pânico de gafanhotos, alguma vez eu me proponho em gafanhotos, não é pensado? Dois ou três, talvez, Tereza. Talvez sim, mas pronto, também não é preciso estar a dizer. Bom... Mas não foi hoje. Oh vós! Eu astras lá os tubos, por favor, e diga o dilema. A Helena que tem a ver com os ratos, não tem a ver com os tubos, não tem nada. Pode ser? A Helena pode ou não arriscar recolher uma imunidade para a Carla junto desses ratinhos? Vós! Eu acho que a Carla não merece a imunidade. A Carla diz que é a mais forte do programa, por isso não precisa. Então não quer? Não! Pode por a minha mãe, por o meu irmão, por quem quer que fosse, por os meus amigos eu fazia sacrifícios. Por uma pessoa que me humilha tanto eu não faço. Permita-me, por muito que eu seja boa pessoa... É um dilema, aceita ou não? Não! Não tem-se justificar como é direto. Não aceita ou merece. Decisão validada. Bem, Helena, vou lhe dizer parabéns nestes anos todos que eu aqui ando. É a primeira vez que alguém diz um não total. É isso é que é. Agora, Helena, diga. Faça-me um favor. Sim. Eu quero que me diga, está bem que não somos amigas, conhecemos-nos tão mal, mas quero que tenha confiança em mim e na vó. Juro-lhe na minha vida que nesses tubos estão só uns bichos de plástico. Juro-lhe na minha vida. Ah, está bem. Então vá. Sim, já estou a ver o azul. Então tira-te de estar porque é para nós aqui em casa vermos. Sou a pessoa que a gente está a mentir. Ai, meu Deus do céu, vocês... A sério, Helena, vá lá. Ai, mãe! Acredita em mim e na vó, vá. Jura por tudo? Juro por tudo, filha. Juro para a minha mãe. Por tudo. O que é que lá está? O que é que lá está? Digá-la. Bó. Está a ver. Está lá nada. Coisas em plástico. E o outro tubo igual. O outro é igual? Igual, querido. Abra lá. Jura? Juro. Parece que faz com que focam os tubos. Está a ver? São de plástico. Ai. Pronto. Agora sim é que são umas palmas que ela venceu bem dela. Bom, Helena. Diga. Agora, o início do dilema, viram na sala, mas para não viram o desenvolvimento. Vai até à sala e vai contar à Carla o que se passou e explicar porque é que não tentou procurar. Tereza. Faça como quiser, querida. Posso lhe dizer só uma coisa? Pode. É assim. Eu nunca consigo dizer que não a ninguém, mas acho que chega uma altura em que toda a gente tem que saber dizer não. E eu demorei muito tempo na minha vida a saber dizer não ao que é que fosse. Compreende? E então as pessoas atropelavam. Eu acho que nesta altura da minha vida e com tudo aquilo que eu vi naquele plasma, acho que é uma pessoa que não merece para já, não é eu mexer nestes ratinhos que já viu que não me faz confusão nenhuma, mas não merece imunidade por uma coisa. A Carla é a primeira a dizer que é uma das pessoas que vai ganhar o programa e que se sente muito confiante. Portanto, acho que não necessita desta imunidade para nada. Se pudesse dar a outra pessoa, eu até daria. A quem é que daria? Por exemplo, mesmo não precisando, daria com amor e com muito sentimento à tucha ou alentejana. Pró, ficámos a saber. O dilema não é esse, não podemos fazer nada. Vou lhe pedir a Helena então que vá até à sala e conte o resultado deste dilema. Vai, vai, força.